E aí, gente, tudo bacana? Bora comparar os pincéis da Real Techniques com os pincéis da Shein? Os da Real Techniques vem escrito RT e o modelo de cada pincel, e nas laterais vem escrito pra que serve cada um deles, tá? Então tem blush, tem pra rosto, tem pra olhos. Comparando aí o corpo, tá? Pra vocês verem, são bem similares até as tonalidades. A cor das cerdas são um pouco diferentes, tá? Mas no geral os pincéis são muito similares, gente. É difícil assim de dizer. Ambos são super macios, e eu diria até que os da Shein são mais macios que os da Real Techniques.